Professor, voltando na pergunta anterior que eu lhe fiz, o senhor disse que para o ano que vem costuma ser um ano de ajuste das contas públicas e tudo indica um novo governo faz um ajuste. No entanto, o ex-presidente Lula vem dando declarações de pelo contrário, não fará nenhum tipo de ajuste, pelo contrário, revogará a reforma trabalhista, revogará o teto de gastos, fala em não privatização, pelo contrário, estatizar novamente Eletrobras, não me parece que ele vai cortar os benefícios. Então, será que essa queda do PIB para o ano que vem não pode ser também uma deterioração das expectativas do lado fiscal, dado que ele é o favorito das pesquisas? Sim, essa questão, o que mais preocupa é a questão do teto de gastos, que ele já declarou que não vai manter. Agora, o problema é o que ele vai colocar no lugar. E ao longo do debate eleitoral, eu acredito que não vai haver debate nesse ponto aí, ele não vai entregar o que ele vai colocar no lugar, porque, primeiro, eu acho que ele nem sabe. Isso aí vai ser negociado depois. Mas uma coisa é a retórica eleitoral, que ele está, na medida do possível, não saindo um pouco do script de esquerda, mas ao mesmo tempo não fechando portas para todas as alternativas. e sempre vai ter aquela última cartada, que é chegando lá e vai falar assim, estou olhando as contas e estão muito pior do que imaginávamos. Ele pode mudar totalmente a retórica eleitoral para depois dar posse. Isso não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer no Brasil. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto